Percebo muitas perguntas de qual ferramenta eu consigo utilizar um compressor técnico de 50 litros. Nesse vídeo eu vou ensinar de forma bem simples, tá? Toda ferramenta tem determinado consumo de ar, certo? Esse compressor aqui, ele tem 8.5 de vazão. Só que a gente sempre tem que considerar metade desse item para dar folga, metade desse número aqui para dar folga para trabalhar com as ferramentas. Então, ao invés de considerar 8.5, a gente considera 4.25, que é a metade, tá? E é só a gente ver no consumo do material, por exemplo, essa pistolinha de pintura aqui. Se a gente vier aqui, ó, no consumo de ar dela, vai estar aqui, ó, 3.5 CFM, tá vendo? Que CFM é a mesma coisa que PCM. Pô, se ela consome 3.5 e elimina 4.25 aqui, dá para trabalhar com essa pistola de boa, certo? Vamos para essa mini retífica aqui, né? A gente vem aqui, ó, procura pelo consumo dela. O consumo dessa retífica aqui, ó, é de 3 PCM, 3 CFM, tá vendo? Se ela consome 3 e ele fornece aqui 4.25, dá para trabalhar tranquilamente também com a micro retífica. Vamos para a lixadeira aqui da Stanley? Ó, vamos aqui no consumo de ar. E especificações, consumo 2.66. Pô, se ele consome 2.66 e ele fornece 4.25, dá para trabalhar tranquilamente, dá para utilizar até duas ao mesmo tempo aqui nesse compressor, né? Ah, e o meu kitzinho lá que eu compro? Pô, ele não tem nenhuma especificação, né? Realmente, na caixa não tem nenhuma especificação, mas eu digo para você, ó, essa pistola aqui, que é a pistola que mais consome ar de todos os itens, tem 3 PCM de consumo. Então, se ele fornece 4.25, dá para trabalhar tranquilamente. Então, todos esses itens aqui que eu coloquei, eles vão trabalhar tranquilamente nesse compressor. O que você precisa se atentar? A pressão de trabalho. Então, por exemplo, essa lixadeira aqui, ela trabalha com uma pressão de 90 libras. Então, você tem que programar aqui, ó, na saída, 90 libras de pressão. Que essa é a pressão, a força do ar que ela precisa para movimentar corretamente. Se você coloca abaixo disso, a ferramenta não funciona. E por isso que é tão importante, eu friso tanto os compressores da Tecna, que eles têm duas saídas com controle de pressão aqui. Se você pega um outro compressor com corrente, ele só tem a pressão interna do reservatório e não o relógio de pressão de saída. Então, você acaba não sabendo qual pressão está saindo do compressor e muitas vezes a ferramenta acaba falhando. Com esse compressor aqui, por ele ter dois manômetros, você consegue saber a pressão certinha com que o ar está saindo e movimentar as ferramentas com a pressão correta. Bom, para esse caso aqui, ó, ele trabalha com 3 PCM de consumo e a pressão dele, ó, a pressão de trabalho, 90 PSI. Programa em 90 aqui e começa a trabalhar com a ferramenta, tá? Super simples. Agora, pô, Neto, mas esse compressor é mil maravilhas, trabalha com todas as ferramentas? Não necessariamente. Vamos pegar um outro produto aqui, ó. Por exemplo, essa outra lixadeira aqui, ó. Se a gente ver o consumo dela aqui, é de 4.5 PCM. O compressor lhe fornece 4.25, ou seja, o consumo da máquina é um pouco maior. Ela vai funcionar no compressor? Vai funcionar. Só que o compressor vai ficar disparando toda hora, né? E vai acabar prejudicando o funcionamento do compressor. Vai sobreaquecer ele, vai acabar fazendo com que ele dispare toda hora, vai ficar barulhento, vai acabar desgastando ele. E ao longo prazo, isso não é legal para o compressor, tá? Então, é mais ou menos isso. Espero ter ajudado mais uma vez. Como fazer um dimensionamento correto. Como você escolher um compressor ideal de acordo com as ferramentas que você tem aí. Lembrando que ferramenta pneumática é muito melhor que ferramenta elétrica por conta do consumo de energia, né? Que chega a ser até 30% menor do que uma ferramenta elétrica. Certo? Um forte abraço, dúvidas aqui embaixo e valeu!